Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dicas e Curiosidades do Ed. Hoje no canal eu quero mostrar para vocês como a gente retirar o rótulo de uma vaselinha dessa aqui de margarina ficar assim. Muito útil aí pessoal, para a gente armazenar produtos congelados aí no freezer, que ela é super resistente. Eu, inclusive, utilizo aqui em casa para guardar feijão e fazer gelo. Se você não for inscrito ainda, eu convido você a se inscrever no canal. Deixe aquele like aí, compartilhe o link com os seus amigos via WhatsApp, Facebook, Instagram. Manda o link de um vídeo aí, o link do canal. Conto com vocês. Valeu! Os materiais que nós utilizaremos são estes, um detergente ou acetona, um pedacinho de algodão e uma lã de aço. Aqui é a vaselinha que nós vamos tirar, né, de margarina. Então a gente vai, primeiro, a gente vai umedecer. Vamos passar aqui, deixar agir um pouquinho. Agora a gente vai esfregar com o detergente e lã de aço. Só bem fácil já sai. Pessoal, é muito fácil de retirar o rótulo, tá? Você não gasta praticamente nada. Você tem aí a sua vasilha aqui para você guardar aí seus alimentos, tudo que você quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.